A ação rápida da polícia recupera veículo após 30 minutos do assalto Era por volta das 11h30 da noite quando a motorista deste Celta foi abordada por três rapazes ainda não identificados O assalto foi muito rápido, logo ela ligou para a polícia Em menos de 30 minutos a ação rápida da polícia recuperou o carro que estava abandonado em uma das avenidas do Jardim Amanda